Mas esse é o DJ Vigarista, sucesso com a mulherada Ela fode falando que ama Toma essa filha da puta Joga na cara só tu vagabundo Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Ela pede pra jogar no peito, mas eu soltar e jogo no rosto Pede pra jogar no peito, mas eu soltar e jogo no rosto Pede pra jogar no peito, mas eu soltar e jogo no rosto Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Pede pra jogar no peito, mas eu soltar e jogo no rosto Tchau Tchau Tchau